A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, a noite na Planet Dance será de muita festa, com os DJs da casa agitando a galera a noite toda. Então, convoca geral e venha curtir a noite na Planet Dance. No Parador Pub, o showzaço será com Itacunha, um dos maiores nomes do nativismo gaúcho, com parceria de Diego Machado e uma noite dedicada à cultura do Rio Grande do Sul, repleta de grandes sucessos. E na sede do Apito, será realizada a oitava edição do Jantar Afroche, com um delicioso cardápio da cultura afro-gaúcha, além do melhor da culinária, com arroz africano, diversas saladas e muito mais. O evento começa a partir das 20h, e o valor do ingresso será apenas R$ 18,00. E no sábado, no sindicato, o baile será por conta da banda Doce Sedução de Serro Grande do Sul. O casal até a meia-noite não paga ingresso. E na Planet Dance, o sabadão será de Open Bar, com Open de vodka e energético a noite toda. Confirma com geral e vem para a Planet Dance. E no CTG Província de São Pedro, vai ter aquele baile bem pegado com o Celso Garcia e Grupo Porteira do Tempo. Venha gastar a sola da bota no CTG Província de São Pedro. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.